O amor do estudante Não dura mais que uma hora Ai, não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Ai, toca a cabra, vai pra aula Vem às férias, vai-se embora Ai, não dura mais que uma hora Dizem que amor de estudante Ai, dizem que amor de estudante Não dura mais que uma hora Ai, não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Ai, só o meu é tão velhinho Ainda se não foi embora Ai, não dura mais que uma hora Oh, Portugal trovador Ai, oh, Portugal trovador Oh, Portugal das cantigas Ai, oh, Portugal das cantigas Ai, a dança a todas a roda A roda com as raparigas Ai, oh, Portugal das cantigas Oh, Portugal que mais queres Ai, oh, Portugal que mais queres Que mais podes desejar Ai, que mais podes desejar Ai, quem tem tão lindas mulheres O teu Fábio, o teu Luar Ai, que mais podes desejar Ai, oh, Portugal das cantigas 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 Ai, oh, Portugal das cantigas